Gente, o videozinho de hoje é pra falar sobre esse produto aqui, ó, a naftalina. Eu quero dizer que eu consegui salvar as minhas rosas do deserto, como essa daqui, ó, que eu tenho, que é uma rosa do deserto adulto. Ela é bem grande, o vaso dela é bem grande, com a naftalina. Por quê? Porque a naftalina, ela é como se fosse um repelente. Então, ela impede que bichos, pragas, elas fiquem ali dentro do nosso vaso. Na verdade, eu tava sofrendo com uma coisa horrível, que era lacraias. Gente, era só eu começar a mexer com esse vaso que eu achava lacraia aí dentro. Lacraias gigantes até, e a lacraia, ela é um bicho muito perigoso, né? Então, em um vaso desse tamanho, por exemplo, eu coloquei três, até quatro bolinhas dessa daqui de naftalina. Por que que a naftalina é boa? A naftalina, ela vai impedir que o inseto, ele venha, até mesmo coxonilha de raiz, que pode matar também a nossa planta. A naftalina, ela impede, né? Que ela prolifere ali. Gente, a naftalina, ela funciona, mas ela é tóxica. Então, por exemplo, pra nossa horta, pra vasos, assim, que contém alimentos, não. Então, não é bom colocar, porque ela pode, sim, ir pras raízes e tornar a nossa planta levemente tóxica. Então, só coloque mesmo nas suas plantinhas que vai funcionar. Na minha funcionou, e eu gosto de falar pra vocês só o que dá certo pra mim. Num vaso desse tamanho aqui, pode ser até três, quatro. E um vaso menorzinho, como esse daqui, eu coloco duas naftalina aí dentro, já impede que os bichinhos acabem com as minhas plantas, né? Ela vai soltando o cheiro. Em um vasinho menor, só uma é o suficiente. Tá bom, gente? A naftalina, ela é muito boa, assim, pras nossas plantas. Só tome cuidado mesmo pra não intoxicar, né? Porque ele é tóxico, sim. E como o cheiro da naftalina é muito forte, quando você mexer com ela, lava a mão com o vinagre e depois água e sabão que tira todo o cheiro. Tá bom? Fica a dica aí. Tchau, gente!